Cidade linda Aqui na terra há em muitas belezas Mas não vai comparar com as mansões celestiais Cidade linda Cidade linda que Jesus foi preparar Para os fiéis que a multua que sofreram Ali para sempre gozarão com nosso Jesus Cidade linda Cidade linda que Jesus foi preparar Para os fiéis que a multua que sofreram Ali para sempre gozarão com nosso Jesus Aqui na terra estamos em um campamento Porque nosso lar aqui não vai ser Jesus foi preparar uma cidade muito linda E muito em breve ele vem pra nos levar Jesus foi preparar uma cidade muito linda E muito em breve ele vem pra nos levar Cidade linda Cidade linda que Jesus foi preparar Para os fiéis que a multua que sofreram Ali para sempre gozarão com nosso Jesus Para os fiéis que a multua que sofreram Ali para sempre gozarão com nosso Jesus Para os fiéis que a multua que sofreram Ali para sempre gozarão com nosso Jesus